Música 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 Tá na beca da direita ai Caralho cai no bloco Música 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 Matei o cara do left Música Vou chegar ai Cadu, vou chegar ai Música 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 I'm here Matei I'm here Allahu Akbar M4A empoint com smoke da lag pra fazer Mr. meget Nossa, mano vamos fazer um timainho aqui. Bora juntar aqui no beco... No beco da esquerda Tem um cara na rampa do beco da direita. Olha aqui a gente vai com rpg Matei no beco da esquerda hein E aí eu vou chegar na esquerda lá E aí Pô, aí começa a ver E aí E aí E aí E aí Ih, cara É aqui no beco da direita Tem um cara que eu não vi ainda Você caiu antes ou depois? E depois, mas já matei Ixi Tinha quatro logo E três Não, sei lá quantos eu matei Matei no beco da direita Ah não Não, velho A arma desceu Acho que eu Pulei aí E 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 aí Daqui da caixada Como é que você chegou aí, Cadu? E, vou morrer agora, né? Se morrer ele morreu, já morreu É um doce, velho Ixi, mano, vambora ver Vambora